Teve início em Teoflotone um ciclo de palestras para prevenir casos de abusos sexuais em que as vítimas são crianças e adolescentes. O projeto é realizado por uma ONG e alguns parceiros. Crianças entre 4 e 10 anos participaram da palestra. Elas aprenderam que o corpo é intocável e o que fazer se isso acontecer. Eberton explica que a situação relacionada aos abusos sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil é grave. Infelizmente, as estatísticas têm mostrado que dentro do próprio seio familiar é o ambiente onde tem um maior índice de casos. Então, são cerca de 85% dos casos notificados de abuso sexual contra criança ou adolescente a origem é dentro da própria família, ou seja, um pai, um padrasto, um irmão, um tio ou alguém que tenha um contato muito próximo com aquela criança. O psicólogo esclarece que as agressões contra menores de idade ocorrem por conta do desvio de conduta dos adultos que deveriam zelar pela segurança deles dentro de casa. O abusador, de acordo com Eberton, busca satisfazer desejo, pedofilia ou crítico desvio de conduta quando explora sexualmente uma criança. São diversas possibilidades. A gente pode estar dizendo de um adulto em que ele seja perverso mesmo, onde ele tenha um prazer em causar dor. Também temos a questão da pedofilia, que é um transtorno psicológico, onde é um fetiche direcionado a uma criança que não tem ainda nenhum tipo de desenvolvimento corporal suficiente para causar uma atração sexual nesse adulto. Então, a isso chamamos de um transtorno de pedofilia. Outras questões também podem ser referentes a um adulto que não consiga controlar os seus impulsos sexuais e a criança, por se mostrar muito vulnerável, ela acaba sendo um alvo muito fácil. Na Oficina de Prevenção aos Abusos Sexuais contra Crianças foi mostrado esse desenho. Nele existem as cores verde, amarela e vermelha. A vermelha é onde elas não podem ser tocadas. O psicólogo diz que o prejuízo a uma vítima pode deixar marcas para o resto da vida. Fica ali registrado um trauma naquela criança. E a forma como ela vai desenvolver esse trauma, como ela vai apresentar esse trauma na vida adulta, são inúmeras possibilidades. Então, pode desenvolver um transtorno depressivo, algum transtorno severo de personalidade, porque estamos falando de alguém que sofreu esse abuso na infância ainda. Tem diversas facetas de possibilidades. Fato é que, de alguma forma, esse indivíduo vai apresentar alguma reação a esse trauma em algum momento da sua vida. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, 58 casos de abuso sexual contra crianças são registrados por dia no Brasil. O problema são aqueles que não chegam sequer ao conhecimento das autoridades. Ficam subnotificados. Viviane é assistente social em Ouro Verde de Minas. Ela também foi convidada para a palestra em Teófila Tone. Viviane percebeu que mulheres, por dependência dos companheiros, às vezes são omissas ao não impedir o abuso dos filhos dentro de casa. Em determinadas situações, as mulheres, por dependência emocional ou financeira, e também por ter receio de ter alguma agressão e ameaças por parte do companheiro, infelizmente ocorre que elas se abstêm de denunciar esses casos que os próprios filhos vêm sofrendo dentro do lar. Então, a nossa luta é conscientizar tanto os pais, as crianças, os adolescentes, que são as vítimas de abuso, que existe lei para isso, que nós, enquanto parceria, tanto quanto a associação no nosso município, e que a gente tenha aberto esse projeto, tem dado início agora, recentemente, para que as pessoas possam identificar meios de poder denunciar e de estarem assistidas e resguardadas sobre essa situação que cada um vivencia dentro, ou do lar ou em outro local, principalmente as crianças e os adolescentes. Diretora da ONG Juntos Fazendo o Bem, Elane explica que as palestras serão realizadas em mais quatro comunidades em Teoflotone. Depois vai para Ouro Verde de Minas. Com o trabalho preventivo, Elane espera a mais eficácia das autoridades em punir rapidamente os abusadores. Se a gente começar a fazer isso pontualmente, a gente vai conseguir inibir os abusadores, que eu acho que isso tem que ser feito. E a justiça, quem sabe, a gente consegue fazer com que a justiça se torne mais célebre, porque com a demora das respostas a esses casos, as pessoas se sentem no direito de fazerem isso, pois elas acreditam que elas não serão condenadas. Então, a gente vai dar esse pontapé inicial e cobrar também da justiça para que tenha uma efetivação maior nas respostas desses casos.